Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. No programa de hoje eu converso com o Frederico Machado, especialista em conservação da organização não governamental WWF Brasil. Obrigada pela presença, Frederico. Nós, do WWF e da Rio Alimentação Sustentável, é que agradecemos o convite. Vamos conversar sobre alimentação sustentável. Em 20 segundos, não saia daí. Será que conseguimos ter uma alimentação saudável respeitando o meio ambiente? Bom, com atitudes simples é possível comer bem sem agredir a natureza. Mas essa prática requer mudança de hábitos no nosso dia a dia que podem fazer a diferença. Frederico, então, qual o conceito de alimentação sustentável? Uma alimentação sustentável, ela está relacionada com os produtos que nós utilizamos e a sua origem. Então, um produto sustentável é aquele que no seu processo produtivo, ele respeitou a natureza. Ele respeitou aquilo que é essencial, inclusive, para a sua manutenção, para a manutenção produtiva daquela atividade ao longo do tempo. Então, ele respeitou o solo, ele respeitou a água, ele respeitou a biodiversidade, todos os outros elementos da natureza que estão relacionados com uma produção no campo. Trata-se, então, do ciclo de vida todo de um produto? Isso que a gente tem que ter atenção? Isso, a gente tem que ter atenção, no caso, nós, como consumidores, se as marcas que nós optamos nos supermercados por comprar, elas, de fato, estão associadas com práticas responsáveis no campo. Esse é um papel fundamental do consumidor, para que nós, individualmente, possamos favorecer que essa produção que acontece ao longo do Brasil inteiro, ela possa, de fato, acontecer agora e acontecer também no futuro. Se não há um respeito à natureza, se não há um respeito aos fatores ambientais que são tão caros e tão fundamentais para o processo produtivo, a gente pode comer hoje, mas não comer amanhã. Os nossos filhos e os nossos netos, assim como a população global também, que depende dos alimentos que são produzidos aqui no nosso país, podem sofrer as consequências de uma prática não responsável que é adotada nos campos nesse momento. Além dessa atenção, então, que outras atitudes nós, consumidores, devemos ter para ter uma alimentação, de fato, sustentável? Então, um caminho, um atalho, talvez, que a gente pode considerar para o nosso hábito de consumo, ou para as nossas escolhas, é a gente tentar identificar se um produto X ou Y, que faz parte da nossa dieta, ele vem com um selo de certificação. Ter um selo de certificação é, normalmente, um atalho para se constatar que aquilo, o que está por trás daquele produto, é, de fato, sustentável. Às vezes, por uma questão ainda de escala, de início de um processo de certificação mais amplo no nosso país, às vezes, às vezes, é difícil encontrar esses produtos, ou às vezes, quando a gente encontra esse produto, ele pode ser um pouco mais caro, né? Mas, assim, considerando a perspectiva de continuidade produtiva, né? E a perspectiva da nossa própria saúde, vale cada centavo a mais que, às vezes, a gente paga por esse produto. E quanto mais cada um de nós, né, cidadãos, a gente escolhe esses produtos, a gente manda uma mensagem para o mercado. Quanto mais indivíduos demandam esse produto, a tendência é que, num médio e longo prazo, esses produtos, eles vão se tornando cada vez mais competitivos e têm preços mais razoáveis, né, para que a gente possa adquirí-los. E para aquelas pessoas, no caso, que não têm a condição de adquirir um produto um pouco mais caro, o que fazer, então? Você não precisa exatamente comprar um produto certificado, como a gente dizia inicialmente, né? A gente pode tentar estudar um pouco a história daquela marca, né? Quando a gente compra um arroz, normalmente tem mais de uma marca ali, né? Um feijão. Então, a gente procurar entender como que aquela marca, ela vem se comportando, né? Quais são os critérios que ela adota na sua relação com os produtores, né? Ela, de fato, tem nos seus critérios de compra algum tipo de prioridade para um produto que respeita a natureza? Então, esse tipo de análise, de julgamento, no nosso ato de, né, esticar a mão e pegar algum produto na gôndola, esse ato é um ato decisivo para as cadeias produtivas e para a produção sustentável, de fato, se tornar cada vez mais uma realidade no nosso país. Esse tipo de informação já se encontra nos rótulos dos produtos, por exemplo? Progressivamente, né? Tem várias marcas que já colocam um QR Code, né? Na própria embalagem e você pode mirar aquele QR Code e você tem um pouco da história daquele produto, né? Então, é importante, né, que nós individualmente busquemos essas informações, a gente mande essa mensagem para o mercado, como eu coloquei, porque cada vez mais isso vai se tornar uma prática, né? Em mercados como o mercado europeu, onde o cidadão, ele tem toda uma educação voltada para isso, né? E toda uma preocupação relacionada com o efeito das escolhas dele no meio ambiente, lá é progressivamente mais comum que as escolhas passem por isso. O encontro de um selo no produto, ou mesmo, né, uma identificação de qual, né, qual é a responsabilidade que cada marca adota com relação à sua cadeia produtiva, com relação às práticas sustentáveis que são adotadas no campo, antes daquele produto chegar, né, ao consumidor final. Frederico, a alimentação sustentável e a alimentação saudável são a mesma coisa? Então, são diferentes, né, são conceitos diferentes. Uma alimentação sustentável, como a gente colocou aqui, ela tem muito mais uma relação com a origem daquele produto, né, as práticas que foram adotadas no processo produtivo, né, e uma alimentação saudável tem mais a ver com o bem ou o mal faz um determinado produto à nossa saúde, né? O Ministério da Saúde e várias organizações internacionais, eles sempre nos indicam de que quanto menos processado é um produto, maior a chance do nosso organismo se dar bem com ele. Então, a gente buscar comer frutas, né, vegetais in natura e outros alimentos também que não passam por algum nível de processamento, né, especialmente a gente evitar os chamados ultraprocessados, né, é uma escolha que faz bem para a nossa saúde e que também pode ter efeitos positivos para a natureza, né, se de fato esses produtos estão associados com práticas sustentáveis no campo. Então, quer dizer que ter alimentação saudável não significa ter uma alimentação sustentável. Exatamente, exatamente. Ela vai ter uma alimentação saudável, né, se ela de fato prioriza alimentos com essa característica que a gente colocou, pouco processados ou não processados, né, in natura, e ela vai ter uma alimentação sustentável se os produtos que ela adquire, né, que ela consome, de fato elas vêm de um, eles vêm de um processo de produção com práticas que respeitam o meio ambiente. O setor agropecuário, ele é o grande responsável pela produção de alimentos no mundo, né, como garantir essa produção de forma mais sustentável, então? Então, o setor produtivo, né, agropecuário, é um setor chave para a economia brasileira, né. O Brasil, além de ser um país fundamental, número um em biodiversidade no planeta, nós estamos também entre os maiores produtores de alimentos em todo o mundo. Então, é parte, né, da, vamos dizer assim, da natureza econômica histórica do nosso país ser um campeão, ser um líder de produção de alimentos globalmente. Agora, é muito importante que essa produção, ao mesmo tempo, né, que ela mira um ganho em escala, ela mira cada vez mais atender a demanda crescente da população global, ela também mire em proteger os recursos naturais que são tão essenciais para a sua continuidade, né, produtiva e que também são essenciais para a manutenção dessa outra característica que é fundamental e que o brasileiro, né, sente tanto orgulho, né, do país ser um país mega diverso, com muitas florestas, com muita água, né, com vários animais aí, que são os ditos animais carismáticos e que tem essa relação com a população. Então, é um dever, né, desse setor, de fato, buscar o seu resultado econômico e auxiliar com isso a economia do país, a geração de empregos, né, a nossa segurança alimentar, mas ao mesmo tempo também, esse setor, ele é muito responsável também pelos resultados que essa atividade tem na natureza, né. O setor agropecuário, ele é o responsável no Brasil, né, pela maior parte do desmatamento que aconteceu historicamente, que ainda acontece no nosso país e ele é um dos líderes também em emissão de gases estufa. Então, é muito importante que esse setor cada vez mais esteja atento a esses pontos e dê sua contribuição efetiva para a manutenção da nossa biodiversidade, dos nossos recursos naturais. Que tipo de práticas, então, seria importante para garantir essa sustentabilidade? Então, do ponto de vista da produção agropecuária, né, cada segmento tem um conjunto de boas práticas definido, né. Tem o Brasil também, do ponto de vista científico, né, uma referência internacional, nós temos a Embrapa, nós temos outros centros de pesquisa, nós temos várias ONGs e várias organizações também de produtores que geram ciência, que desenvolvem técnica, né. Então, essas boas práticas, elas estão fartamente disponíveis, né. É muito mais uma questão dessa prática chegar ao produtor, né, e ele se sentir também convencido de adotá-los. Então, são práticas relacionadas com a manutenção da capacidade produtiva do solo, né, da umidade, dos fatores de biodiversidade desse solo, fatores nutricionais, a manutenção da água, que é tão fundamental também para a produção, né, E a manutenção das florestas, a gente tem no Brasil o novo Código Florestal, inclusive o WWF lançou recentemente um guia que trata dessa lei, é uma das leis mais desenvolvidas, né, uma das leis dos chamados benchmarks internacional para proteção de ecossistemas nativos, está aqui no nosso país, né, o novo Código Florestal. Então, cada produtor fazia a sua parte, que é de cumprir com a lei, né, de implementar o novo Cadastro Ambiental Rural, né, aqueles produtores que têm algum passivo de reserva legal, de áreas de preservação permanente dentro das suas propriedades, que eles possam restaurar, que eles possam compensar, né, que eles possam reverter esse passivo e, além de não desmatar, né, eles, de fato, recuperarem a perda, né, de florestas, de ecossistemas naturais que a sua propriedade teve ao longo do tempo. Ok, Frederico, então daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. O tema de hoje é alimentação sustentável. Aqui no estúdio, o Frederico Machado, especialista em conservação da WWF Brasil. Frederico, então dentro dessa perspectiva, né, do que é alimentação sustentável, foi lançado uma iniciativa que se chama Rio Alimentação Sustentável, voltada para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Como que surgiu essa iniciativa? Essa iniciativa, ela é inspirada numa iniciativa de natureza parecida, né, que foi lançada nas Olimpíadas de Londres, né, chamada London Food Vision, ou London Visão de Alimentação. Foi a primeira Olimpíadas, né, em que esse tema foi trazido para a pauta, né, a sustentabilidade relacionada com os alimentos que seriam servidos nos Jogos, e naturalmente num país, né, com a natureza do nosso país, né, um campeão internacional de produção de alimentos, né, toda a variedade alimentar que chega até as nossas mesas, nas diversas regiões do nosso país, naturalmente aqui no Brasil a gente não poderia deixar por menos, né, então a gente vem capitaneando essa iniciativa desde 2013, né, com um conjunto amplo aí de parceiros, e naturalmente que a nossa iniciativa, ela é muito mais ampla, né, do que foi aquela primeira, e nós esperamos também que o Japão possa, né, aproveitar essas lições aprendidas e também tem uma visão alimentar bem bacana por lá. Nós, inclusive, já estamos trabalhando nesse sentido com o nosso escritório, né, o escritório do WWF lá no Japão, e, enfim, essa é uma perspectiva importante também do nosso trabalho. Na prática, né, como é que vai funcionar, então, essa iniciativa durante os Jogos Olímpicos? Então, a gente já vem funcionando já desde 2013, né, como eu comentei, nós somos 35 membros atualmente, né, a gente tem desde instituições governamentais, temos ministérios, secretarias de Estado e secretarias municipais do Rio de Janeiro, nós temos um conjunto amplo de ONGs, temos também os principais selos de certificação de produção sustentável, compondo, né, o grupo de membros da nossa iniciativa, assim como instituições de pesquisa, academia, a própria Embrapa, né, que nós estamos no primeiro bloco, também é um dos parceiros dessa iniciativa. Então, nós temos três grandes frentes de trabalho. Uma delas é o fornecimento para os jogos, naturalmente, né, então, a gente tem o interesse, né, de que uma boa parte dos produtos que vão ser servidos durante os jogos, eles sejam, de fato, de origem sustentável e sejam produtos saudáveis, né. A gente tem uma outra frente também que é relacionada com a comunicação e educação, então, tem vários trabalhos que são feitos nesse sentido, e a gente também tem uma frente que talvez seja a mais cara a todos nós, todos os nossos membros, né, e que seja talvez a mais importante também para o nosso país, que é aquela relacionada com o legado dos Jogos Olímpicos, né. Então, tem trabalhos para que o setor de alimentação possa, de fato, ter essas transformações que nós tanto almejamos para a sustentabilidade do setor consolidada, né, que esse conteúdo de alimentação sustentável chegue concretamente às nossas escolas, que políticas públicas possam ser implementadas e que favoreçam esse tipo de produção, e por aí vai, né. Foi feito um estudo, Frederico, para que tipo de alimentos, né, são mais importantes serem fornecidos durante os Jogos? Sim, a gente fez inicialmente, né, um levantamento, assim, de quais seriam as cadeias de produção mais relevantes para o abastecimento dos Jogos, né. E aí a gente fez uma seleção de ao redor de 15 delas. De lá para cá, a gente vem trabalhando, né, fortemente, entender um pouco melhor cada uma dessas cadeias, entender quais seriam os critérios de sustentabilidade que mais se adequariam a cada uma delas, quais são os selos de certificação, né, que estão disponíveis no mercado brasileiro, e que também atendem a esses critérios, né, que garantem a procedência desses produtos. E a gente fez toda uma documentação relacionada com isso, e nós auxiliamos, né, o comitê organizador Rio 2016 a desenvolver a política oficial dos Jogos para alimentos e bebidas, né, que é chamada o sabor dos Jogos. Então, essa política, né, oficial dos Jogos, nós participamos, ela está, né, já publicada, e ela é a base para toda a contratação, né, para todas as empresas que vão trabalhar nesse segmento dos Jogos, elas seguirem essas orientações. Quantos fornecedores vão disponibilizar esses alimentos? Então, tem os patrocinadores oficiais dos Jogos, né, que vão, né, ter os seus restaurantes, ter os locais de vendas dos seus produtos, e além deles, tem pelo menos mais umas 10 caterings, né, que são grandes empresas de serviços de alimentação, que vão estar trabalhando nos diferentes chamados vênus dos Jogos, né, nas diferentes arenas, nos diferentes locais, onde os Jogos vão estar acontecendo, onde os atletas e a família olímpica vai estar hospedada. Então, cada um desses diferentes atores do segmento alimentar dos Jogos, eles vão ter que seguir essa política que está constituída, né. Para favorecer o trabalho deles, nós desenvolvemos o maior banco de dados de produtores certificados do Brasil. Nós temos um sistema, né, um banco de dados com mais de 6 mil produtores cadastrados. Então, é exatamente nesse sentido, né, de dizer que é importante desenvolver, né, conjuntamente com as organizações que respondem pelos Jogos uma política, e depois, de fato, de promover e de facilitar os trabalhos de todos os atores, né, que estão relacionados com os Jogos, para que esse alimento possa, de fato, chegar às mesas, ser servidos para nós que vamos participar, mas também para os atletas e para a família olímpica de uma forma mais ampla. Que critérios, né, essas empresas devem obedecer? Então, está claro, né, na política dos Jogos, que toda compra, ela deve ter uma preferência de atender aos critérios que nós desenvolvemos, né. E o critério essencial é o critério de sustentabilidade, né. E aquilo que, de fato, garante a sustentabilidade é a certificação do produto, os selos que nós reconhecemos, que estão nos documentos, né, da Rio Alimentação Sustentável, que podem ser facilmente acessados pela internet, né. Então, esse é o primeiro ponto. Caso não haja produtos, né, com esse nível de critério, né, com a certificação disponível na escala que os Jogos precisam, aí você tem outros critérios, né, que devem ser seguidos. Há exemplo da garantia de implementação do novo Código Florestal, né, os produtores estarem inscritos no CAR, no Cadastro Ambiental Rural, produtores especialmente, né, produtores familiares, produtores que não estejam muito distantes da cidade do Rio de Janeiro, até por uma questão de evitar, né, a emissão de gases e efeito estufa no transporte desses produtos. Então, sempre que possível, o alimento está mais próximo. Naturalmente, há produtos que são da Amazônia, como a castanha do Brasil, né, e outros produtos, açaí, eventualmente, outros produtos, que eles vão ter que vir de um pouco mais longe, né, mas é nesse segundo bloco de critérios, esses são elementos fundamentais, o cumprimento da lei, especialmente o novo Código Florestal, né, e está num raio o menor possível da cidade do Rio de Janeiro. Esse guia lançado recentemente pela WWF vai ajudar nesse sentido também essas empresas relacionadas ao novo Código Florestal? A gente acredita que sim, né, esse é um guia que foi feito mirando os tomadores de decisão, de empresas, né, e de outros segmentos também da sociedade, no sentido de orientá-los quanto, como cada um, né, cada um de nós pode contribuir na implementação dessa lei tão fundamental, né, desse chamado benchmark internacional, enquanto uma legislação nacional que protege os ambientes naturais. Então, aqui, esse guia, né, para os interessados, quem quer conhecer um pouco mais, ele traz, de fato, o que nós, de fato, poderíamos fazer para contribuir nesse processo de implementação do Código. A ideia, então, é privilegiar o mercado local e nacional. Isso, essa é a ideia principal, né, quanto mais próximo, melhor, sempre que isso for possível, né, priorizar também a agricultura familiar e tendo, né, como o alimento prioritário, aquele alimento que tem uma garantia de origem, que é o alimento certificado pelos selos que nós reconhecemos. Haverá um controle, né, e fiscalização desses alimentos que serão fornecidos durante os jogos? Então, a nossa iniciativa, né, ela vai estar atuando, né, no sentido de, em primeiro lugar, de tentar fazer, né, essa conexão entre as empresas que vão estar nos alimentando nos jogos, né, e essa base ampla de produtores que têm essas práticas responsáveis. Então, a gente vem trabalhando nisso, né, vem trabalhando com eles, inclusive, né, e na medida que a gente tiver os contratos sendo fechados, a ideia é a gente ir também avaliando progressivamente como que esses alimentos estão chegando, o seu volume, né, então, a gente está se propondo também a fazer esse acompanhamento. Tem uma previsão de quantas refeições, né, vão ser realizadas durante os jogos? Tem, e é um número bastante expressivo, né, fala-se em cerca de 14 milhões de refeições. Então, é bastante alimento, né, para um período curto, e isso aumenta ainda mais o nosso desafio, né, de todas essas empresas que estão associadas conosco, que de certa forma tem uma relação com o setor alimentar, mas é um desafio gigantesco também, né, para a organização dos jogos e para todas essas empresas que vão estar nos alimentando lá durante aqueles dias. E como sensibilizar o público, né, Frederico, quanto à importância dessa iniciativa? Então, exatamente nesse sentido que a gente desenvolveu essa frente de trabalho com comunicação e educação, né, do ponto de vista da educação, a gente acaba de desenvolver alguns materiais em parceria com o Comitê Rio 2016, né, que deve chegar às escolas do Brasil, né, a gente tem expectativa de que esse material chegue a mais de 5 mil escolas no nosso país, né, orientando, né, ajudando a formar as nossas crianças, os nossos adolescentes com esse conteúdo, né, de uma alimentação saudável e do valor de uma alimentação sustentável também. A gente está fazendo algumas campanhas, né, investindo também em comunicação através de redes sociais, nós temos uma página no Facebook também que trata desse tema, então tem uma, 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 toda uma estratégia bastante ampla de comunicação e educação para a gente também, né, ir criando, né, essa mentalidade, desenvolver essa mentalidade no consumidor brasileiro, que somos todos nós. E qual o principal legado, então, né, Frederico, que essa iniciativa pode deixar para o Brasil? Então, são legados em diferentes frentes, né, se de fato nós conseguirmos ter materiais educativos, né, nas escolas, esse é um legado relevante, né, se nós conseguirmos mudar práticas dessas empresas que estão se associando, que estão observando, que estão se comprometendo com as práticas que nós defendemos, também nós vamos ter um resultado que segue após os jogos, né, a gente também tem uma frente de trabalhar com políticas públicas, se de fato nós conseguimos, né, emplacar algumas políticas públicas que priorize, né, que desenvolva todo um fomento, um suporte ao produtor, que se propõe, de fato, a essas práticas mais sustentáveis, também seria um grande ganho da nossa iniciativa. E a nossa eventual continuidade também. A Rio Alimentação Sustentável, com o seu grupo bastante forte e representativo de organizações, ter uma continuidade após os jogos, acho que é parte, aí, um recorte, talvez, de um legado maior que a gente vem trabalhando já desde o princípio e vamos continuar de mãos dadas com os nossos parceiros e com a sociedade agora, nesse momento crucial para os jogos, né, e também posteriormente. Ok, Federico. Então, muito obrigada pela entrevista e parabéns pela iniciativa. A gente agradece novamente o convite. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto